Olá galera, eu sou o professor Marco Mado, obrigado por voltar ao canal para assistir mais uma aula. Nas aulas anteriores você aprendeu criar uma conexão com o servidor, você aprendeu como criar um banco de dados e agora você vai aprender como é que cria uma tabela utilizando o pgadmin, sem digitar uma linha de comando, um script nenhum. Tudo de forma prática aqui com o pgadmin. Eu vou criar uma tabela de exemplo, objetivo didático, ok, mas nós iremos aprofundar esses conhecimentos aí no decorrer do curso. Então vamos lá, primeira coisa você vai selecionar o banco de dados. Aqui nós temos dois bancos de dados, eu vou selecionar o banco de dados exemplo criado para a aula que é o DB exemplo Mado. Eu preciso selecionar em qual esquema eu quero criar as minhas tabelas. Eu vou escolher o esquema público, dentro do esquema público eu tenho aqui tabelas, observe que zero, não temos nenhuma tabela criada, e vou criar a minha primeira tabela. Para criar a tabela você vai clicar com o botão direito, vai selecionar New Table, ok, e agora nós vamos passar para as definições da tabela. A tabela que eu vou criar aqui, o nome dela vai ser estado. Depois que eu especifico o nome da tabela, eu posso dizer quem que é o proprietário, quem que é o dono, quem que é o usuário administrador. Eu posso deixar em branco se eu quiser, mas eu vou colocar aqui como postgre apenas para que você aprenda a fazer. Por enquanto, o que nos interessa é o seguinte, vamos adicionar as colunas aqui. Primeira coluna, vou chamar de sigla, sigla do estado. Qual que é o tipo de dado que eu vou gravar aqui? Nesse caso vão ser dois caracteres, SP, DF, MG, MS, MT, PR, RS, ok? Aqui eu tenho todos os tipos de dados possíveis que o postgre oferece. Comparado com outros bancos de dados, o postgre tem aí uma grande variedade de tipos de dados. Nos dá a possibilidade de criar muita coisa interessante. Eu vou escolher aqui, caractere, 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 tamanho, dois caracteres. Ok, está criado. Vou adicionar mais um campo que vai ser o nome. Nome do estado, tipo, também vai ser caractere, tamanho, cinquenta. Ok. Os dois campos estão criados. Ok. Aqui ele está informando que não existe uma chave primária para essa tabela. Por enquanto eu vou deixar desse jeito que o assunto de chave primária vai ser tratado numa outra aula. Tabela criada. Pode ver que ela está aqui. Aqui nós temos o script para criar a tabela. Se eu precisasse criar, eu executava esse script aqui. E está criado. Clicando aqui do lado, você vai expandir a estrutura. Então, você pode ver que tem um atributo aqui, coluna, sigla, outro atributo, coluna, nome. A tabela está criada. Eu vou copiar esse script. Se eu quiser deletar a tabela, basta selecionar com o botão direito a tabela, depois, delete ou drop. Pronto. Aqui eu acabei de deletar a tabela. Se eu quiser criar novamente essa tabela, basta ter um script. Salva. Aqui, no caso, eu já tenho. Eu já tenho o script. Eu copiei o script. Eu vou até salvar esse script aqui. Tabela. Estado. Depois, nós vamos trabalhar com ele. .sql Salvei. E eu vou mandar executar esse script. Executou. Tabela criada novamente. É só dar um refresh aqui. Que a tabela está lá. É isso aí, pessoal. Criamos uma tabela muito simples. Na próxima aula, nós vamos recriar essa tabela, porém adicionando uma chave primária. Depois que tiver com a chave primária, eu vou ensinar vocês como nós vamos inserir dados nessa tabela. Um abraço.